Sorteado a SORU MS Comandante da aldeia Clarec Naroc, Sucumatolo, posto administrativo da Cluta, Município de Viqueque, Ida, tem que simu consequência moro que a vida morre, a fim de a fim cabem, tecicoto, ou em Lulic. Comandante penetre o Município de Viqueque, via telefone, sexta semana, o acontecimento acontece mais ou menos tudo que o Lorocraic, e a loram, o Ruanro, o Sintolo, o Fulang, não é. Na cronologia do acontecimento, nós vamos ver quando nós temos relação seksual, nós temos um fato de fazer Na altura, nós temos depois que nós temos uma relação seksual, nós temos esse tipo de amigas, nós temos que ir para todos, porque nós temos nós. Isso acontece, Depois, eu falo de relação sexual, depois eu não tenho. Tanto eu não tenho mais uma estratégia. Eu sou suspeito primeiro que eu não tenho a relação sexual com a Sorruba. Então eu não tenho suspeito a satisfação. Então eu não tenho a relação sexual, eu não tenho a estratégia. Eu não tenho a relação sexual com a Sorruba. Eu não tenho a estratégia, eu não tenho a estratégia, eu não tenho a estratégia. Eu não tenho a estratégia, eu não tenho a estratégia, eu não tenho a estratégia, eu não tenho a estratégia. O comandante Penetelina explica, já foi enrona queixa o seu vizinho na nossa família, o seu vítima. Penetelina tem a queda de fato no acontecimento. Já o processo de identificação, não evocou a queda de MS no dar vítima. Usa o helicóptero para o Hospital Viqueque, continua a transferir para o Hospital Referral Bacau, no ICUS Hospital Nacional. Acontecimento não é caso rua. É caso primeiro, abuso sexual entre Amandas e Sorruba, depois o acontecimento, caso com o Mecidu, o segundo, a tentativa ao Mecidu foi a senhora Rati, que foi a senhora lá em Tavê. Também é caso de vida grave. Também é uma coisa de lei, o Código de Processo Penal ativo, que foi a senhora do Ministério Público e a senhora Rona de São Último. É caso de vida, que não é mais Rona de São Coletivo, antes de estarmos às 72 horas, a autoridade policial tem que apresentar o Ministério Público de continuar a Rona de São Último. Também é uma coisa de lei, que apresenta o Ministério Público, portanto o Ministério Público se recebe o Tribunal para a Rona de São Último. Quando é caso de tentativa ao Mecidu, em BQM, a Lá de São Último, o comandante penetrou o município de Viquequené, agora dedão e ele penetrou no controle. Antes de estarmos a hora de citar o Ministério Público, no reenjulgamento e o Tribunal Distrital Bocão. Na plana severa, Zémen.